Como é que está a sua relação com o narrador Galvão Bueno da TV Globo? O que aconteceu entre você, Ayrton Senna e Adriane Galisteu? Em 2017, o comentarista Roger Flores chamou você de covarde e sem vergonha. O que ocorreu? Por que ele disse isso? Você comandou a redação da Playboy quatro anos. Teve alguém que disse não pra você? É verdade que o Pelé já ficou no porta-malas do seu carro? Você também já ficou decepcionado com o rei do futebol. Por que o Edson traiu o Pelé? Você já teve problema com a Gaviões da Fiel e a Falange Alviverde? Sim. O que ocorreu? O que aconteceu entre você, o Kaká e a Copa de 2010? 4 de dezembro de 2011. O que ocorreu nesse dia? Antes de começar a minha entrevista com o Juca Kifuri, um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Isso é muito importante. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer pra vocês. Eu conto contigo, hein? Como é que está a sua relação com o narrador Galvão Bueno da TV Globo? Muito boa. Sempre esteve muito boa. Trabalhamos juntos. Foi muito bom trabalhar com ele. Ele é um cara que facilita a vida de quem trabalha com ele. Tivemos uma desavença. É, conta a sua história. Por causa do campeonato de pontos corridos. Eu sempre fui a favor do campeonato brasileiro com pontos corridos. A desavença que nós tivemos foi por o seguinte. Quando se discutia a implantação dos pontos corridos no campeonato brasileiro, turno e retorno, que eu sempre defendi, a minha vida inteira, e a TV Globo era contra, Ele um dia, numa transmissão, disse, na abertura da transmissão da TV Globo, disse que se o campeonato de pontos corridos fosse bom, a Copa do Mundo seria em regime de pontos corridos. O que é uma barbaridade, porque pra você ter uma Copa do Mundo em pontos corridos, 32 seleções, você precisaria de um ano inteiro de Copa do Mundo. E eu escrevi um artigo dizendo que isto era desonestidade intelectual. Que usar a TV Globo, o canhão da TV Globo, para esgrimir esse argumento, não era uma coisa correta. Ele ficou muito magoado. E aí, meio que na Copa de 2010, na África do Sul, a gente se encontrou num centro de imprensa, e ele não me cumprimentou. O Arnaldo César veio tentando, ele não teve jeito. Muito bem, paciência. Aí as coisas são muito curiosas na vida, né? Porque a gente sempre se deu bem, e eu sei que, enfim, aquilo não estava confortável também pra ele. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, ele tem o desentendimento com o Renato Maurício Prado no ar. Famoso. No dia seguinte, o Renato, arrasado com a história, eu vou com o Renato para a Cidade Olímpica, pelo Javelin, que era o trem non-stop, que se saía do centro de Londres até a Cidade Olímpica em sete minutos. Estamos descendo do trem, o Galvão vem vindo na direção contrária. Quando o Galvão se dá com o Renato, e comigo, ele falou, bom, um dos dois eu tenho que cumprimentar. Vai e me abraça. Ô, julga, há quanto tempo. Eu ainda brinquei com o Renato, seguimos, e falei assim, acabo de me reconciliar com o Galvão por tua causa. Bom, depois nos encontramos de novo na Copa aqui no Brasil, na Copa lá na Rússia, e vida que segue do mesmo jeito de sempre, carinhosos e tudo bem, não tem nenhum problema. O que aconteceu entre você, Ayrton Senna e Adriane Galisteu? Tivemos um caso. Ô, então... Aconteceu o seguinte... Vou diminuir a luz, botar uma música romântica, pedir para servir uma champanhe. Aconteceu o seguinte... O Ayrton, quando corria na Fórmula 3 e ganhou o apelido de... Não, mudou o nome da pista de Silverstone para Silverstone, ganhou um prêmio da placar, o atleta do ano, o esportista do ano. Foi a única vez que eu estive com o Ayrton, entregando para ele o troféu de esportista do ano numa festa no Gallery. Estouro de gênero da Playboy, um belo dia, toca o telefone, minha secretária diz... Eu, Ayrton Senna, no telefone. Falei, o que será? Atendo, fala, Ayrton. Juca, estou em Portugal, na quinta do... Na Baronesa. Né? Na quinta. Do, meu Deus do céu... Do Braguinha. Antônio Carlos e a mãe da Braga. E acontece o seguinte, Juca, eu estou apaixonado. Ô, que bom, Ayrton. Pois é. Só que a minha namorada fez uma bobagem. E eu queria que você me ajudasse a desfazer a bobagem. Que bobagem? Ela posou para a Playboy. Falei, a sua namorada posou a Playboy? Eu não sei disso, Ayrton. Diz, não, posou. Ela se chama Adriana Igaristeu. Ela era uma daquelas meninas que fica com os guarda-sóis antes da prova e tal. E uma produtora aí da Playboy gostou dela, ela convidou para ela fazer o ensaio e ela fez. E eu queria que esse ensaio não fosse publicado. Eu posso te pedir esse favor? Eu me lembro dessa frase, assim. E eu falei para ele, era pleno período Collor. Estava aquela coisa, a gente sem saber o que fazer, envergonhado do Brasil como agora. Eu falei, Ayrton, deixa eu te falar uma coisa. Tem três pessoas no Brasil que não me pedem favor. O que me pedirem eu faço. Dom Paulo Evaristo Arnes, Chico Buarque de Holanda e você. Me dá o endereço da quinta aí e vou pôr todas essas fotos num envelope e mandar para você. Ele deu. Eu chamei a produtora Ariane Carneiro. Falei, Ariane, vem cá. Deus disse assim. Falei assim, é, Adriane, é isso mesmo. Vai sair como coelhinha. Falei, não vai sair como coisa não. Me traga todas, todas as fotos. Não deixe nenhuma. Todas. As que iam ser publicadas e as que não iam ser publicadas. Pôs tudo dentro de um envelope. Mandei para a Ayrton. Ele recebe e diz, escuta, quanto eu te devo? Eu sei que ela recebeu 5 mil dólares. Não deve nada. Não deve nada. Fui generoso com o chapéu do senhor Vitor Tivita. Ou do senhor Roberto Tivita, que o senhor Vitor já tinha morrido. Tempos depois, o Ayrton morre. Eu já não estava na Playboy. A Adriane faz um dos ensaios mais bem pagos da história de Playboy. Que não teria sido tanto. É verdade. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Acho que foi um dos recordes de venda da revista. Venda e de cachê. Em 2017, o comentarista Roger Flores chamou você de covarde e sem vergonha. Foi verdade. O que ocorreu? Por que ele disse isso? Ocorreu que eu publiquei que ele vivia contando pelos corredores da Esporte TV que ele errou um pênalti por gosto para derrubar o Passarela como técnico do Corinthians num mata-mata de Copa do Brasil. Ele chutou um pênalti por cima. Eu publiquei. Ouvi isso de três fontes diferentes e publiquei. E aí ele achou que eu sou covarde e não sei o que. Então, bobalhão. E aí você rebateu isso? Ah, mas eu não vou responder. Bom, Fá, uma coisa que eu faço questão absoluta é de brigar para cima. De brigar para cima. Não vou bater boca com o Roger. Faz favor. Como é que você avalia o trabalho dele lá na Globo? Eu não acho uma figura simpática. Não acho. Mas, enfim, a Globo é que cuida dele. Você comandou a redação da Playboy há quatro anos. Teve alguém que disse não para você? Teve e foi fantástico. Ah, é? Eu tenho... Teve uma mais de alguém. Pior é que eu sou péssimo para nome. Teve alguma mulher que não quis ficar peladona por dinheiro? Teve duas. Teve uma que não quis. A Malu Mader não quis nem ouvir proposta. Falou que não havia hipótese dela posar. Era para ser a capa dos 18 anos da Playboy, que era uma capa simbólica, porque era a maioridade da revista. A Malu Mader não quis. E pouquíssimas vezes fui eu a negociar com as capas de Playboy. Pouquíssimas vezes. Uma vez foi com a Bruna Lombardi, que tu fez. E outra vez os leitores da Playboy estavam enlouquecidos, queriam a Gloria Pires. Esse é um caso magnífico. Eu convido a Gloria Pires para ir para a Via São Paulo conversar comigo, lá na redação. E ela chega com o marido dela, que é músico. Sim. Agora apresenta. Ela, em pé, entrou, levantei, cumprimentei os dois, voltei para a minha mesa, sentei. Ele sentou, ela em pé. Falei assim, o Juca, vamos deixar claro uma coisa? Não me venha com conversa no artístico, que o Duran vai fazer um ensaio. E eu só vou posar para a Playboy por muito dinheiro. Eu falei, o Glória. Ô, louco. Glória. Ô, louco. Senta. Ela sentou. O que você chama de muito dinheiro? Abra o cofre aí. Ela disse, um apartamento na Vieira Soto. Nossa. Eu falei, ô, Glória, quanto custa um apartamento na Vieira Soto? Eu, claro que eu não vou me lembrar, eu não vou me lembrar, mas digamos que ela tivesse cinco milhões de reais. Eu falei, Glória, nem pensar. Ela levantou. O Juca, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Se me permitiu, via São Paulo, hoje marquei o homem, o saco, não sei quem, volta de noite. Levantou, foi embora. Não levou três minutos essa conversa. Nossa. Não levou três minutos. Foi embora. Ela veio já com tudo premeditado, né? Ela falou, vou chutar o pau da barraca, ele não vai aceitar. E aí, fica... Sempre você corre o risco, vai que o cara é maluco e fala, tá legal. Mas, não, acho que não, né? Acho que não passaram na cabeça de ninguém, né? Um dinheiro desse. Mas, enfim, foi assim. Será que ele vai ligar pro senhor? Olha, tá aqui. Vamos abrir o cofre. Tá sobrando dinheiro aí. Isso. Não podia ser. É. Foi assim. É verdade que o Pelé já ficou no porta-malas do seu carro? Não. Não é verdade. Nós, estupidamente, planejamos de fazer isso. Que era a única maneira na nossa cabeça dele entrar no meu prédio sem ser visto. Mas acabou entrando deitado no banco de trás com o paletó cobrindo. Então, entrou incógnito. Fomos pra garagem. Mas conta a situação. Sim, o Fernando Henrique ia convidá-lo a ser ministro extraordinário do esporte lá em casa. As pessoas que estão nos vendo, são milhares de pessoas, não sabem tudo. O Fernando Henrique, eleito, quis que eu fosse ser o secretário de esportes do governo. Eu disse a ele que não seria, que não tinha a menor intenção de fazer esse tipo de mudança na minha vida, que sou jornalista, vou morrer jornalista. Mas que eu tinha uma ideia pra ele, que era o Pelé. Ele adorou a ideia e combinamos, então, dele ir lá em casa convidar o Pelé. Só que já era segredo. E é claro que o Fernando Henrique onde ia, ia uma... Um exército. Um exército jornalista atrás. E foi. E eu fui com o Pelé mais cedo, peguei o Pelé e fomos lá pra casa. Entramos na garagem, sem que ninguém nos visse, toquei o elevador pra subir com ele, plano perfeito. Abri a porta do elevador um garoto de uns 16 anos, vizinho do prédio. Tomou um susto quando eu vi o Pelé. Mas ali na minha casa, sei lá, era frequente o Sócrates e o Casagrande, enfim, gente do futebol. Eles viram o Pelé, tá bom. Esse garoto... Não. Fernando Henrique chega. Fernando Henrique chega. O interfone não parava de tocar. E toda hora, algum repórter, Tunico Duarte, Tunico Ferreira, isso, um bando de gente. Fernando Henrique. Você tava onde nessa época? Eu tava na TV Globo. E na Placar? Na Playboy. Na Playboy. Fernando Henrique sai, eu desço com ele. Ele toma o carro dele e fala, agora você fala com os seus amigos aí, com os seus colegas. E o Fernando Henrique veio te convidar pra ser ministro. Não, o Fernando Henrique veio aqui pra pagar uma aposta e tal, porque é o que ele dizia, né, que tinha apostado, pagaria um café, tomaria um café comigo se fosse eleito, não sei o quê. Que eu tinha sido aluno dele. E ele, nem, é verdade que eu não fui aluno dele, foi aluno da Dona Rúcia. Dona Rúcia. Aí, alguém pergunta, e o Pelé tá aí? Eu falei, você tá maluco? Não basta o presidente, se quer que o rei também esteja? Que Pelé, você tá doido? Falei, mas como é que... O que Pelé? Onde, quem tirou o Pelé? Foi todo mundo embora. Uma repórter do SBT não foi embora. Ficou lá. Plantada. Plantada. Montou o banquinho. Eu não conseguia sair com o Pelé. Essa jornalista é boa, hein? Eu gostaria tanto que essa moça aparecesse, porque eu não sei quem ela é. Ela é boa. Eu já contei essa história algumas vezes, sempre na esperança de que ela apareça, até hoje não apareceu. Ela não me segue, realmente. Mas... Bom, o Pelé precisava ir embora, o Pelé precisava ir embora, mas não podia ser comigo. Aí, o que fizemos? Saiu com a minha mulher, no carro da minha mulher, com o paletó, foi embora. Aí, eu saí, com o meu carro para ir para o Abril. A menina vem, na saída do prédio, com a janela aberta, olha, cadê o Pelé? Eu falei, mas que Pelé? Você está maluca? Ela falou, não, eu sei que o Pelé estava aí. Mas que Pelé? Ela falou assim, olha, um garoto, voltando do passeio de bicicleta, quando viu todos nós na porta, perguntou, o que está acontecendo? E a gente disse, Fernando Henrique está aí na casa do Juca. Ela falou, que Fernando Henrique nada, quem está aí é o Pelé. É, vi ele. O garotinho entregou tudo? Aí, eu virei para ela e falei, sim, esse garoto é assim, assim, assado. Falei, é, você tem um gozador de marca maior. Você tem um fulano, trabalha, mora no sexto andar. É um gozador, que Pelé, nada. Só ela acreditou, o resto foi tudo embora. Foi tudo embora. Puta, que figura, hein? É, é. Muito bom. E por que você não aceitou o convite? Você está maluco, Bonfá. Ah. Eu sou, imagina ser ministro, ser secretário de governo, você está louco. Uma, uma. Eu não viveria com salário de secretário. Eu não sou rico para me sustentar com salário de secretário. Não sou ladrão. E acho horroroso esse esquema de, não, mas complementa o salário com o Getom, no Conselho do Banco do Brasil, no Conselho da Petrobras. Não, eu estou fora. Estou fora. Me deixa no meu canto. Foi isso que eu falei para o Fernando Henrique. Que me disse, mas você, você, você briga a sua vida inteira contra essa gente, na hora que eu te dou uma bazuca, você abre mão? Eu digo, não, não há hipótese. E de mais a mais, não quero morar em Brasília por nada do mundo. Aí ele falou assim, ah, dona, a Ruth também não quer. Eu falei assim, a Ruth não quer, mas você quer, né, professor? Ele falou, já moro. Já era senador, né? Enfim, nem pensar. Não passou pela minha cabeça um minuto. Um minuto. Não há hipótese. Você também já ficou decepcionado com o rei do futebol. Sem dúvida. Por que o Edson traiu o Pelé? Porque o Edson, quando essa cartolagem toda, Ricardo Teixeira, João Avelange, presidentes de federação, estavam de joelhos com a CPI do futebol, desvendando toda a sorte de malfeitos da cartolagem, o Pelé estendeu a mão para eles e fez o chamado pacto da bola. E deu oxigênio para essa gente continuar com os seus malfeitos. Eu estava escrevendo a biografia dele. Eu liguei para ele, ele me ligou, eu falei a ele, nós conversamos antes, não faça isso, não faça isso, você vai fazer um gol contra e tal. Ele me ligou, depois que fez, daquele jeitão dele, ele me chamava de Gurumó. Gurumó, está bravo comigo? Eu falei, não, não estou bravo nada com você, só quero saber como é que eu escrevo o próximo capítulo. O dia em que Edson traiu o Pelé. Aí ele disse, não é assim também, a gente pode discordar. Eu falei, não, pode discordar, mas isso aí é gravíssimo o que você fez. Eu falei, esse capítulo você não pode escrever. Eu falei, então não posso escrever a biografia aí. Paramos por aqui e paramos por aí. Tempos depois ele me mandou um bilhete carinhosíssimo que eu tenho aí, irmãos não brigam, não sei o que tal. Mas não dava, não dava. Ele errou. E ele errou e ele sabe que ele errou. Porque, entre outras coisas, o pacto do futebol, que era em torno da ideia de um calendário brasileiro do futebol, nunca foi implantado. E como é que está a relação de vocês hoje? Não está. Nos distanciamos. Quando nos vemos, nos vimos umas quatro ou cinco vezes depois disso. Fiz, inclusive, uma entrevista com ele na Folha, depois da cirurgia dele, em que ele revela que foi vítima de um erro médico. Eu sei que ele me tem, assim, numa conta especial, mas a gente se afastou muito. Você já teve problema com a Gaviões da Fiel e a Falange Alviverde? Sim. O que ocorreu? Gaviões foi pelo seguinte, a gente fez uma capa, a Fiel Verde está feliz. Mas, numa época em que a torcida do Palmeiras estava indo mais a campo do que a torcida do Corinthians. Em 1984. Cheguei no estádio aqui do Pacaembu para ver um jogo Corinthians e Santo André. Corinthians e São José, não me lembro exatamente qual, do Santos. O Corinthians estava perdendo no intervalo do jogo. Quando cheguei ao Pacaembu, tinha uma faixa. Julga que fúria. Fiel é uma só. Achei engraçado. Falei, o Pacaembu é uma revista que tem prestígio, né? Tudo bem. Bomba. Está bomba. 1 a 0 para o adversário. No intervalo de jogo, começa um coro. Você estava sozinho? Eu estava com o meu filho, André, que tinha me alertado quando viu a capa. Falei, pai, isso vai dar problema para você. Ele tinha 11 anos. Isso vai dar problema para você. Chamar a torcida do Palmeiras de Fiel. Quando nós vimos a faixa, ele falou, está vendo? Ah, tudo bem. Isso é o prestígio do Pacaembu. No intervalo do jogo, do outro lado, lá da arquibancada, eu começo a ouvir. Juca, que fúria. Ê, 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 ê. O Juca vai morrer. Ê, 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 ê. O Juca vai morrer. Meu Deus. Cássio. Aí, as pessoas em volta de mim, do outro lado, me dizem, o que está acontecendo? Estão malucos? Corintiano. Eu sempre digo, me senti assim como o Shaman Rushdie, ameaçado pelo próprio povo. Entendeu? A falange, neste mesmo ano, o placar publica uma matéria sobre o doping. Pô, mas peraí. E aí, o problema com a Gaviões acabou? Eu cheguei em casa, liguei para o presidente da Gaviões. Falei, meu, vocês estão malucos? Ele diz, ô, Juca, quem controla essa massa? Ninguém. Pô, você põe lá no placar que é fiel, fiel somos nós e não sei o que e tal. E ficou por aí também, nunca mais. Não, morreu. O da falange foi isso. O placar fez a matéria sobre o doping do Mário Sérgio. Palmeiras estava em vias de ser campeão. Mário Sérgio era disparado, o melhor jogador do time. Ele acabou suspenso e o Palmeiras perdeu o título. Eu vinha voltando de Campinas, do Branco de Ouro, do Campo do Guarani, com o fotógrafo de placar, o Sérgio Berezovski. Paramos num posto daqueles da Petrobras para tomar uma Coca-Cola, que estava muito calor. Quando entro no bar, sou cercado por um grupo de torcedores do Palmeiras que começam uma conversa agressiva e tal. E eu explicando, escuta, minha obrigação, minha função na vida. E aí um deles diz assim, eu quero que o Palmeiras faça um gol de último minuto, de mão, impedido, e que você não publique, porque não sei o que, porque é paixão. E foi ficando ruim aquela coisa, e as duas Coca-Colas no balcão, ali, suando, não vou tomar aquelas Coca-Colas, mas não dava. Aí chegou um desses caras mais sensatos e falou para mim, o Juca, eu sou se você ir embora, que vai chegar aí o ônibus da Falange. E o fulaninho está maquinado, e se ele te encontrar, ele te passa na máquina. Eu já tinha três filhos. Eu olhei para o Berê, falei, Berê, vamos embora. Até hoje eu tenho a frustração de não ter tomado aquela Coca-Cola, mas não paguei para ver. Fui embora. Também nunca mais aconteceu nada. Esgotou-se aí o episódio. Você chegou a ter mais algum problema com torcida organizada? Não. Não. De ameaça, de perseguição, de recadinho? Não. 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 Uma vez, eles foram... Foi uma comitiva da Gaviões no meu escritório. Tinha um escritório ali na São Gabriel. E eles foram... Me lembro do porteiro do prédio apavorado, dizendo para mim que podia mandar subir. Eu falei, claro, manda subir. E eles disseram, mas eles são muito grandes. Eu falei, ah, tudo bem. Era um miudinho, sei lá, uns catatão. Enfim, queriam conversar, porque eu era muito crítico em relação aos organizados, mas foi uma conversa civilizadíssima. Estive uma vez na Gaviões da Fiel com Dom Paulo, Sócrates, Dom Paulo. Fizemos lá um debate com ele sobre violência. Isso lá atrás. Muito lá atrás, claro. Dom Paulo, né? Muito lá atrás. O que aconteceu entre você, o Cacá e a Copa de 2010? Esse é um episódio ridículo. O Cacá, sim, ridículo, ridículo. Porque é o seguinte. Eu soube de ótima fonte que o Cacá estava com problemas clínicos e estava jogando no sacrifício. Fiz uma coluna na Folha. Elogiosa ao Cacá pelo sacrifício que ele estava fazendo, mas alertando que era um sacrifício que poderia comprometer o futuro dele como atleta. Ele tinha um problema... Agora não vou lembrar exatamente se era pubis ou quadril. Ele tinha um problema semelhante ao problema que o Guga teve. Ele entendeu que aquilo era uma maneira de desqualificá-lo. E entendeu que eu tinha feito aquilo porque eu sou ateu e ele é evangélico. Ele vai para uma entrevista coletiva da seleção brasileira, lá na África do Sul, em Johannesburgo. Eu não estava na coletiva. Aproveita a presença do André, meu filho, e faz um ataque a mim dirigido ao André. Não. Aí eu tive que responder, dizer que ele estava redondamente enganado e tal, que ele estava tentando desmentir ou desmentir. E aí ficou. Você imagina, a minha caixa de e-mails de não sei o que lotou, porque os... Mas sobrou para o André também? Sobrou. Sobrou. Depois pediu uma desculpa para o André. Foi mal. Já tinha sido. 4 de dezembro de 2011. O que ocorreu nesse dia? Esse dia é o dia feliz mais triste da história do Corinthians, ou o dia triste mais feliz da história do Corinthians. É o dia em que o Corinthians é campeão brasileiro, pela sexta vez, ou pela quinta vez, porque depois foi 15, 17, acho que é 11. E é o dia da morte do Sócrates. O dia começou com a morte do Sócrates. Eu comecei o dia no Einstein, com o corpo do Sócrates, ali no subsolo do Einstein. Raí, eu e o corpo do Magro. E depois teve o jogo do Corinthians e Palmeiras. Teve uma homenagem lindíssima feita pelos jogadores. Todos os jogadores do Corinthians com o braço erguido em homenagem a ele. O Corinthians é campeão. Mas foi isso. Eu acho que a melhor definição é essa. O dia feliz mais triste da história do Corinthians, ou o dia triste, mais feliz da história do Corinthians. Foi o dia mais triste da sua vida? Não. 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 Por uma razão. Infelizmente, era uma morte um pouco anunciada. A gente já esperava. Eu tive outros dias mais terríveis. Eu perdi o ídolo da minha adolescência, Norberto Nering, morto sob tortura no Leicode, em 1970. Essa é a primeira morte importante da minha vida e de uma pessoa essencial na minha formação, uma figura de quem eu tenho saudade até hoje e que, lamento, não está aí, como eu, estar curtindo as netas. Era uma figura fisicamente, um cara lindo, parecia... Sabe aquele filme, Farenheit? Ele parece... Eu não lembro o nome do Arthur, do ator, agora me foge o nome. O Norberto. Depois eu perdi meu pai, assassinado, um assalto, enfim, eu já passei por poucas e boas. Valeu? Muito obrigado pela entrevista. Prazer foi meu. É sempre legal saber que um jovem estudante de jornalismo que um dia foi à redação de Playboy tenha virado este jornalista que ocupa todo esse espaço que ele ocupa na internet. Você toca o sininho aí, se inscreve na página dele, porque é bom, assim ele fará mais entrevistas. Não comigo, você perdeu o seu tempo vendo, mas com tanta gente importante que ele já entrevistou. Perdeu tempo nada. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Que isso, Bonfá, foi um prazer. Muito obrigado. Prazer. Deixa eu me despedir deles. Gente, se você gostou dessa entrevista, curta, comente, compartilhe. Se você está chegando agora, inscreva-se com o canal, como o Juca falou, e ative o sino. Fico por aqui. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show.